E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais vídeo pra vocês de volta aqui ao The Sims 3. Estamos aqui em Midnight Hollow galera e eu decidi trazer alguns vídeos dessa mocinha aqui chamada Samantha Blake. Quem viu o vídeo que eu postei na semana de Halloween vai lembrar que a Samantha Blake é uma vampira, certo? E ela herdou essa casinha aqui, porque aqui não tá rodando, preciso rodar, essa casinha aqui da avó. E essa casa fica em Midnight Hollow, tá? Que é um mapa customizado aí do The Sims 3 que eu baixei lá na store do The Sims 3.com. Quem quiser baixar lá, é só chegar lá e procurar Midnight Hollow. Custa dois mil e poucos simoleons lá, não sei. Simoleons não, simpoints. Gastei todos os meus simpoints nesse mapa aí, mas eu acho que era um mapinha legal, apropriado pra época de Halloween. Mas agora nós vamos jogar aqui por causa do The Sims 3 sobrenatural, né? E também os demais pacotes de expansão que eu tenho aqui instalados, né? Como vocês podem ver aqui atrás, tem o portal do tempo que é do futuro, né? Eita, tá cheio de... Ah, não tô conseguindo me concentrar por causa dessa barulheira desses bichos. Então, como eu tava dizendo, tem o portalzinho do tempo aqui, que é The Sims 3 no futuro, né? Tem o pets instalados, tem showtime também. Tem um monte de coisinha aí legal que a gente pode fazer aí com a nossa sim, tá? Gente, não reparem, a minha voz tá meio esquisita, porque, não sei, acordei hoje meio rouca, meio esquisita. Minha garganta tava doendo bastante. Mas, como hoje é sábado e eu precisava trazer vídeos de The Sims pra vocês, então eu tenho que tá gravando mesmo assim e eu espero que vocês compreendam aí a voz, tá bom, galera? Bom, então vamos continuar aqui a nossa historinha da Samantha Blake. Bom, vamos recapitular aqui um pouquinho. Eu andei jogando um pouco com ela. Ela tá com sede, gente. Esses bichos ficam falando alto ali, não dá nem pra entender. Bom, a Samantha começou uma carreira aqui como fã, tá? Ela é fã, fã de música, sei lá, carreira musical como fã. Ela trabalha das 15h às 21h, às segundas, terças, quintas, sextas e sábados. Folga dois dias na semana. E ela tá aparentemente se dando bem aí com essa carreira. Eu tô pensando em fazer ela seguir a carreira musical mesmo, mas assim, mais pra ir pro lado do showtime mesmo, pra que ela seja uma cantora de sucesso e tal. Então eu quero ver se eu compro um violão ou uma guitarra, não sei se tem aqui, pra que ela possa estar aí praticando o violão, que tá dizendo aqui, ó, Melhorar a habilidade de violão vai ajudar o seu sim a avançar nessa carreira. Então eu tô querendo ver se eu compro um violão pra ela, pra ela poder virar uma superstar. Eu tô querendo, eu acho que ela tem tudo a ver com o superstar, galera. Então eu quero ver se ela segue a carreira musical mesmo. E eu não sei se é musical a carreira, mas enfim. Mas vamos vendo aí conforme o transcorrer aí da série, tá, galera? Então eu espero que vocês curtam aí essa série. E já deixe o seu like aí pra apoiar, né? Pra deixar marcadinho aí que vocês estão curtindo a ideia de estar jogando aqui no Midnight Hall, que é esse mapa de terror aqui do The Sims 3, certo? Então, bora continuar aqui. Samantha é galanteadora. Ela se satisfaz muito flertando com outros sims. Passe o mouse sobre qualquer traço no painel simologia para ver outros benefícios. Ok? Depois eu faço isso. Estamos aqui, galera, em noite de lua cheia. Então vocês estão vendo que tá tudo meio que iluminado, assim. Tem um glow por cima, assim, né? E quando tá em noite de lua cheia, os bichos aparecem, né? Ó, já apareceram zumbis. Eu já escutei o uivo de um lobo, tá? Então é uma noite bastante sobrenatural. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Fazer Noren. Não tá na vela? Noren. Fazer Noren e pensar nela. Ler mente. Deixa eu ver. Vamos perguntar sobre carreira dela. Vai ler a mente. Ó, tá lendo. Ela lê lá de casa. Samantha descobriu que Noren está na carreira mágica. Agora a gente não tem mais nenhuma interação com o zumbi. O zumbi fica aí, zumbizando. Certo? Então vamos continuar aqui. Ela foi tomar um suquinho de plasma, porque ela tá precisando mesmo. Realmente está com sede. Precisa ir no banheiro. Vamos ver aqui. Usar. Precisa tomar banho. Ih! Meu Deus. Tem um bicho lojento aqui atrás. Pera aí. Pera aí. É você que tá fazendo barulho, né? Olha isso. Vamos fazer esse cara pensar nela. Depois que ela fizer todas as atividades que tem que fazer, claro. Vai fazer rapidão. Bora, 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 bora. Ih! Outro. Ruby. Lembrando aí, galera, que nós temos aí o objetivo principal da Samantha Blake, que é transformar a maior quantidade de sims possíveis em vampiros aqui nessa cidade. Tá? Até agora ela não conseguiu nada. Nada. Ai, lua cheia. Lua cheia, lua cheia. Ok. Está tomando banho aqui ainda? Olha lá. Vamos... Dá pra beber? Corre aqui, mano. Corre aqui. Vamos ver se ela vai conseguir beber. Eita, nós. Não deu. Tá mó difícil de fazer ela conseguir beber algum sim, cara. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Uma fada. Aqui dentro. Vamos lá. Vamos bater lá. Uns flim de novo. E a Samuta foi dormir. Que droga. Vou adiantar aqui pra ver se ela dorme logo. Vamos, minha filha. Acorda. Ela não gosta muito de sair de dia, não, galera. Porque ela fica queimando, sabe? Vocês sabem que é complicado pro vampiro sair durante o dia, né? Olha quanto jornal tem aqui. Vamos reciclar aqui. E trazer esse aqui pra dentro. Será que tem como? Procurar bichos para adotar. Vamos procurar um gatinho. Vamos procurar um gatinho ou um cachorrinho? Sei lá. Vamos procurar um gatinho pra adotar. Vai, minha filha. Anda logo. Ela podia pegar bem tudo de uma vez, né? Dois jornais. Tá, vamos adiantar aqui que tá tenso. Beleza. Ela vai procurar aqui no jornal. É um fato bem conhecido que os vampiros não gostam de sol. Isso é fato. Não deu? Por que você não procurou, cara? Será que ela não gosta? Procurar bicho para adotar. Família Fagundes tem gatos disponíveis. Visite para adotar um. Ah, entendi. Eu tenho que ficar sempre ligada nessas mensagens que tem aqui no cantinho. Eu não sou muito, assim, esperta com The Sims 3. Não, porque eu joguei pouquíssimo The Sims 3. Joguei mais The Sims 2. E aí, já pulei para The Sims 4. Então, sou um pouco noob aqui ainda. Família Fagundes. E agora, hein? O que a gente vai achar essa Família Fagundes? Deixa eu ver aqui quem é este aqui. Do lado. Basques. Quem é esses aqui, cara? Tá difícil de entender quem são. Ops. Tocar campainha. Ah, não. Acho que tá vazia essa casa. Vamos ver essa aqui. Pub precário. É um lote comunitário. Sei lá. Manchester. Lau. Casa do Barcelos. Flinha na frente dela. Nossa, mano. Tá tenso. Como é que eu vou saber? Quem é quem? Carona e Samanta virá cerca de uma hora. E ela vai trabalhar. Quem é esse aqui? Hyde. Casa dos Hyde. Hyde. Ok. Aqui são os Flynn. Vamos ver aqui no final da rua se tem casa aqui. Quem são esses aqui? Poirote. E aqui tem uma casa abandonada. Casa abandonada. Horrorosa. Bom, vou apertar M aqui pra gente aumentar aqui assim. Ver se a gente acha essa casa Fagundes aí. Não. Deixa eu ver aqui onde tem casa. Aqui é mais o centrão mesmo, né? Aqui Fagundes, ó. Visitar a casa dos Fagundes. Que louco, mano. Ela foi dormir. Não acredito. Não é possível. Ela tem que ir trabalhar, cara. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Nossa. Ainda tá sob a ação da lua. Ainda tá latindo feito um cão. Que horas que ela trabalha? As 15 horas. Ih, chegou. Bora trabalhar, galera. Bora trabalhar. Tem uma coisa pra eu fazer aqui, ó. Para concluir essa oportunidade, vá ao trabalho. Foi sugerido que ela lesse um livro sobre música no trabalho dela. Então, aí, ela aceitou essa oportunidade. Leu o livro todo. E agora ela tem que ir até o trabalho para concluir essa oportunidade. E o carro passou por cima do outro. Que legal. Aliás, por dentro do outro, né? O negócio legal que tem nesse M3 é isso aqui, ó. Esse negócio de mundo aberto. E você pode ir até o trabalho com o seu sim, assim, né? Andando, assim, pela rua. Muito louco, né? Rotina comum. Trabalho duro. Relaxar. Conhecer músicos. Legal. Bom, eu tô aqui. Tá, você não vai começar com essa música, não, né? Pelo amor de Deus. Comparado aos outros sims, com quem compete, você se tornou um exemplo de animação. É ótimo que um pouco de leitura possa melhorar seu desempenho no emprego e o relacionamento com seu chefe. Muito bem. Ok. Samantha Blake. Babá, babá, babá. Mensagens velhas. Bom, esse aqui é o trampo dela. Ela tá no trabalho aí agora. Então, vou dar um corte aqui até ela terminar o trabalho e aí depois a gente volta, galera. Tá quase terminando já. Tá às 18 horas, sai às 21. Rapidinho. Paporte. Beleza, terminou o expediente aqui. Cadê ela? Olha, tem um fantasma aqui. Leiramente. Carreira. Apresentação amistosa. Ela precisa fazer amizade com um vampiro. Até agora eu não encontrei vampiro. Quem é esse cara? Apresentação amistosa. Calma, cara. Já tô indo. De jeito ela é ir pra casa, né? Quem é essa? Nenhuma ação é disponível. O carro foi embora, mano. O carro foi embora. Você vai ter que ir a pé pra casa agora. A pé. Tchau de ser besta. E agora? Ah, ela vai de táxi. Táxi. Ok. Chegou em casa. Rapidinho. Perdeu a carona do carro, mas tudo bem. Foi de táxi. Beleza. Vamos procurar agora aquela família lá, Fagundes. Vamos lá de novo. Vamos. Agora acho que dá pra gente ir. Olha lá, Fagundes. Visitar Fagundes. Bora lá. Ok. Chegamos aqui, ó. Deixa eu carregar. Esse pequeno bug. Carrega a casa, mano. Aê. Tem um bebê aqui. Olha a impressão minha. Tem um bebê. Deixaram o bebê pro lado de fora. Que coisa feia. Antônio... Isbele. Eita. Será que eu tô na casa correta? Tô. Fagundes. Abra a porta aí, cara. Tem gente aí, ó. Sei que tem. Deixaram o bebêzinho do lado de fora, mano. Coitadinho. Aê. Importuna, não. Importuna, não. Olha que gato lindo. Aê, beleza? Muito prazer. Me mostra os gatinhos aí, por favor. Ai, que lindo. Henrique gato. Gumbu gato. Jezebel. Gostei da Jezebel, hein. Oh, que fofo. Deixa eu... Então, cara. Vim aqui pra adotar um gatinho. Pode ser? Eu gostei da Jezebel, cara. Olha a Jezebel. Oh. Tá, agora vamos ver como a gente faz pra adotar, hein. Adotar um bicho de um vizinho. Calma, calma, calma. Vamos levar a Jezebel pra casa, já, já. Oi, que lindo. Nossa, casa bonita. Gasona, bonita, né? Opa, tem alguém ali jogando. Olha que legal. Tchau, meu Deus. Jezebel. Essa que eu quero. Tenho certeza de que quero adotar um bicho. Eles trazem muitas responsabilidades novas e precisam de muito amor, carinho e cuidado. Quero. Aê. Seja bem-vinda, Jezebel. Agora nós temos um gatinho, um bichinho de estimação. Vamos lá. Vamos levar a Jezebel pra casa. Ai, que lindo. Afeição afagar da petisco. Ah, mas é muito lindo. Que lindo. Mas vamos ver o carinha que tá jogando aqui. Cadê? Ah, já desligou. Vamos voltar pra casa, então. Já que a gente já tá com a gatinha. Vamos voltar pra casa porque ela está extremamente cansada. Já deu pra ela hoje. Ah, ela levando o gatinho pra casa, gente. Que meiga. Olha lá o gatinho no carro. Ai. Muito legal isso de adotar o bichinho, gente. Gostei. Gostei mesmo. Muito bem. Chegamos em casa. E agora nós temos a Jezebel. Vamos aqui rapidinho ver aqui alguns itens pra ela. Eu não sei se eu vou ter dinheiro o suficiente. Mas pelo menos... Deixa eu ver... Onde será, hein? Pelo menos eu preciso de algumas coisas de animais. Deixa eu ver. Quarto infantil. Estudo. Hum... Ferrou que agora eu não sei. Eu não sei onde que é. Eu não sei onde é, galera. Eu não sei onde é. Como fazer agora pra achar coisa de bichinho. Aqui, gente. Essenciais para bichos. Muito bem. Bom, o gato tem que ter um trequinho pra arranhar, né? Um poste. Um poste arranhador. Vamos colocar aqui nesse cantinho. Temos que ter uma tigelinha de comida pra ela. 35. Eu quero uma tigelinha rosa. Rosa. Vamos fazer aqui aleatório. Olha, já veio rosa de cara. Muito bem. Tigelinha no chão. E... Caixinha de areia pro gatinho também. Que tem que ser rosa. Viu? Rosa direitinho. Beleza. Só que a caixinha de areia vai ficar... Deixa eu ver. Vou colocar aqui nesse canto. Por enquanto, tá, galera? Eu não sei se vou deixar aqui. Não sei se eu vou dar uma ampliada na casa dela. Apesar de que não tem muito espaço pra ampliar aqui, não. Vamos ver o que vai dar pra fazer. Talvez eu faça um porão. Vamos ver se dá. Caixinha de areia, tal. A gatinha... A gatinha... É rosa? É rosa? É... É rosa. Muito bem. Vamos colocar aqui num canto, hein? Num canto aqui no quarto. Olha que lindo. Chique pra caramba, hein? Dentro é rosa e por fora é tigrado, sei lá, de onça, sei lá, como é que é isso. Agora sim, agora a gente tá com tudo certinho pra gatinha. Já temos tudo já direitinho pra ela. Beleza? E com isso, o vídeo fica por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Coloquem nos comentários aí se vocês querem mesmo ou não que eu continue essa série. Apesar de que eu vou fazer aleatoriamente, caso vocês não se interessem muito por essa série. Eu vou fazer aleatoriamente, porque eu gostei bastante de jogar com a Samanta, tá? Então... É... Mas vai ficar por conta de vocês. Se vocês quiserem que eu traga a série, eu trago série. Se não, eu vou jogar aleatório. E trago vídeos quando eu achar que devo, beleza? Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!